E aí galera, eu sou o André, tô aqui em Boitiba na queda livre, onde tá essa galera toda aqui, só que eu vou saltar com a Cristiane, cadê ela, cadê a Cris, a Cris, a Cris, a Cris, a Cris, a Cris, oxalá, tá aqui, aí Cris, tranquilona, tranquila, preparada pra se jogar do avião? Galera, a gente vai levar essa maluca aqui pra 4 mil metros de altura, jogar do avião mais ou menos uns 250 por hora em direção ao planeta, tranquila, bora lá, vamos fazer o nosso treinamento, isso aí Cris, tá aqui o nosso simulador de queda livre, só deitar de barriga pra baixo, e aí, bora se jogar do avião? Bora, bora lá Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom Ha 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 Música 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 E aí, Cris, conta aí, agora que tá no chão, com esse sol rachando... Maneiro né, mandou bem demais, tá de parabéns, bem-vinda. Galera, bora fazer que nem essa maluca aqui, bora pra queda livre e se jogar no avião. Valeu, Cirocaro. Valeu, Cri.